Graça e Pai da Páscoa Jesus Cristo O mesmo que eu te agradecer no filme de escala da Arpa Cristão Quem irá? Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho Para receber nossos diários no canal no Youtube Eu sou o Psíquico do Globo Carlos Alves A nossa mesa de hoje fica em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 27 Que diz, Glória a Deus Portanto, qualquer que comer Este pão ou beber O cálice do Senhor Indignamente será culpado Do corpo e do sangue do Senhor Jesus Glória a Deus Comer indignamente é participar Da mesa do Senhor com um espírito Indiferente Ego-cêntrico Irreverente, sem qualquer Intenção ou desejo De abandonar os pecados Conhecidos E de aceitar o conserto Da graça com todas as promessas E deveres Quem participa assim Indignamente Indignamente Peca Terrivelmente Contra o Senhor É culpado De se crucificar De novo a Cristo E torna-se imensamente Sujeito A juízo E a retribuição E a retribuição A morte E nem estamos Condenando A Jesus Cristo Novamente Que o Senhor De novo a usar força Para continuar Este dia Abundantemente Em nome de Jesus Amém Glória a Deus E nós Em nome de Jesus